Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é vídeo de favoritos, vou mostrar os produtos que eu mais usei no mês de março e se você gosta de vídeo de favoritos já deixa aquele like pra mim e vem curtir o vídeo Gente, tenho bastante coisa legal pra mostrar pra vocês e eu vou começar com essa maquiagem para o corpo e rosto da Eudora ele é o Bronze Splendor efeito 2 em 1, ele tem efeito bronzeador e iluminador e eu usei muito nas minhas pernas porque eu não peguei muito sol, então a minha perna acabava ficando muito branquinha e daí quando eu usava um calção, uma saia, não ficava tão legal então eu comecei a usar ele e dá um efeito maravilhoso na perna, ele bronzeia e dá aquele iluminado assim tipo perna de Sabrina Sato, sabe? Coisa... tipo, lógico que minha perna não é igual a da Sabrina Sato mas o efeito do bronzeado dela e os meus gatos estão tocando terror lá na cozinha eu vou passar aqui na minha mão uma gotinha, bem pouquinho, ai, não foi pouquinho isso aqui vocês vão ver o tanto que rende, tá? Eu vou espalhar aqui na minha mão rende muito, 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 muito olha só o brilho que dá, tá? ele seca bem rapidinho sai na água, então quando você tomar banho já vai sair tem um cheirinho maravilhoso e olha só que lindo o efeito tá vendo? vou ser sincera pra vocês que transferem um pouquinho na roupa eu usei com calção preto e mesmo assim dava pra ver que transferiu um pouquinho assim nas bordinhas do calção acredito que com roupa clara deve aparecer mais só que não chegou a manchar o meu calção, lavei, saiu normal e... mas mesmo assim, eu adorei, quero super usar e gostei mesmo outro produtinho pro corpo que eu usei muito foi essa loção esfoliante da Coréz essa daqui é de manjericão e limão é muito cheirosa, é sim um cheiro mais cítrico e eu comecei a usar assim mais nas minhas pernas, no bumbum pra ativar a circulação porque diz que é muito bom pra combater celulite e tal e... eu não costumo usar muito esfoliante, vou ser sincera pra vocês a minha pele é um pouco sensível mas esse daqui ele não irritou a minha pele e ele é de 70% conteúdo natural e são grãos naturais então assim, eu achei bem legal super adorei esse daqui eu recebi da marca, da Coréz outro produtinho que eu voltei a usar agora em março é esse hidratante matificante da La Roche o Efaclar Mate ele tá quase vencendo então eu falei, vou começar a usar ele pra não ter desperdício, né e ele é anti-brilho, anti-poros dilatados ele combate, assim, ele é um tratamento mesmo pra poros dilatados e ele pode ser usado como pré-maquiagem antes da maquiagem, como primer mesmo, sabe porque ele ajuda a combater oleosidade durante o dia então ele é muito bom ele tem uma texturinha um pouco mais grossa como se fosse de um primer mesmo e ele realmente ajuda, assim, nessa questão de controlar oleosidade eu gosto muito dele no mês de março eu usei muito esse demaquilante de banho micelar da Eudora não é que ele foi o meu favorito mas foi o produto que eu mais usei eu quis vir aqui também conversar com vocês sobre ele até eu sei que tem muita consultora que me acompanha e pode me ajudar também ele tem um aspecto um pouco mais oleoso, tá como se fosse, como se você estivesse passando um olhinho no teu rosto ele é super cheiroso, ele tem uma textura gostosa de espalhar e tal ele não tira 100% a máscara de cílios, por exemplo, tá mas ele limpa bem a pele, eu sinto que limpa bem mas você fica com a textura um pouco mais oleosa, hidratada, assim não digo que é oleosa, você fica com a pele um pouco mais hidratada por exemplo, eu tava usando a espuma de limpeza primeiro e daí ficava aquele pretinho, assim, no olho da máscara de cílios aí eu vinha, passava ele e saía, tá? mas se eu passar só ele pra tirar a máscara de cílios, não saía então parecia que um complementava o outro, sabe mas ele é bem legal pra limpar a pele, ele é leve, não agride o rosto então nesse sentido eu gostei mas eu acho que ainda não formei minha opinião total sobre ele mas foi o produto que eu mais usei e eu quis contar pra vocês já que estamos no banho, então vamos falar de shampoo e creme de hidratação eu usei bastante no mês de março esse shampoo aqui da Euseve para L'Oreal Paris, que é o Hydra Detox 48 horas ele é um shampoo reequilibrante ele é pra cabelos oleosos, raiz oleosa e pontas secas ele tem um cheirinho muito bom, que eu adoro e o legal dele é que ele deixa o cabelo bem soltinho, assim com aquela sensação de limpeza, sabe e também eu recebi da L'Oreal o creme hidratante e o condicionador o condicionador eu acabei não usando no mês de março mas eu usei a máscara e, gente, ela é muito gostosinha também o cheiro dela é muito bom e eu passo só mais nas pontinhas, assim, pra hidratar e ele é ultra hidratante e ultra leve, tá? então ele vai deixar o cabelo, assim, bem hidratado mas sem pesar então é uma linha que eu gostei muito mesmo e até quando acabar eu acredito que eu vou querer comprar mais esse shampoo, porque eu gostei bastante dele porque ele limpa sem deixar o cabelo ressecado, sabe isso que eu achei mais legal agora vamos falar de maquiagem eu vou começar com dois produtinhos aqui da Eudora que são as duas máscaras novas de cílios a alongamento perfeito e a volume máximo o que eu vou falar sobre essas máscaras? primeiro que elas têm embalagens lindas e que as minhas primeiras impressões principalmente sobre essa máscara aqui elas mudaram, tá? desde a primeira impressão, assim, das primeiras vezes que eu usei até agora, mudou muito eu não sei se tá acontecendo pra vocês quem comprou essas máscaras mas essa daqui é de volume perfeito tem deixado os meus cílios muito juntos, sabe? sabe quando você passa aquela máscara de cílios e fica um, dois, três, quatro tipo assim, então os cílios se dividem em quatro gruda é isso que eu tô percebendo nela, sabe tá me deixando um pouco triste mas no começo ela não era assim, sabe eu acho que tá ficando mais sequinha e tá ocasionando isso mas, usando as duas eu estou tendo um resultado legal primeiro eu passo essa daqui alongamento perfeito separo bem os meus cílios ela é muito legal porque ela tem, assim, um aplicador menorzinho então eu consigo bastante definição e alongar e tal ele separa bem os cílios e daí eu venho com a máscara volume máximo pra dar aquele tchã, assim, sabe pra encorpar os cílios mas mesmo assim eu tenho que voltar com essa aqui depois ou até com a Turbo 5.0 pra separar porque parece que eles começam a grudar no começo isso não acontecia gente, então eu não sei o que aconteceu com essa máscara gente, se alguém tá tendo esse problema também deixa aqui embaixo nos comentários pra, sei lá, vamos nos ajudar quem sabe eu tô fazendo alguma coisa errada mas, de qualquer forma num resumo geral como eu usei elas o mês inteiro quis vir aqui falar pra vocês dar o feedback também, né sobre os produtos e... enfim vamos trocar ideia se vocês tiverem o mesmo problema deixa aqui embaixo nos comentários, tá? eu recebi da parceira do canal essa esponjinha aqui da RK By Kiss New York essa esponjinha super fofa ela tá úmida e acreditem eu lavei ela mas ela mancha sempre mancha esse tipo de esponjinha não tem muito o que fazer, tá? quando você passa a base ela vai manchando essa daqui ela tem uma um negocinho na diagonal aqui e... ela é muito boa quando você molha ela fica super macia e eu gostei muito dela mesmo assim eu recebi da Divas na Web que é parceira aqui do canal e pra quem quiser comprar tem cupom de desconto então gostei bastante de passar a minha base com ela e também da Divas na Web eu recebi o BB Cream da Latica que eu nunca tinha testado eu tava super curiosa pra saber como é que era ele tem fator 44 e tem função clareadora também eu não tenho muito problema com manchas mas de qualquer forma é muito legal não tem uma super cobertura mas pro dia a dia é super válido dá um acabamento legal na pele tem uma duração legal tem uma textura legal então eu gostei bastante eu quero fazer uma resenha pra vocês e contar mais detalhes então eu gostei bastante desde que eu recebi eu comecei a usar ele e adorei tenho dois batons pra mostrar pra vocês o primeiro é esse batom líquido efeito metalizado da Eudora da linha Kismi e esse daqui é o Nude Moderno ele é muito bonito eu vou fazer um swatch aqui pra vocês pra vocês verem que coisa mais linda que é esse batom olha só que lindo que ele é gente eu tô apaixonada nesse batom aqui na mão ele não fica igual no lábio sabe mas é uma cor muito bonita pra quem gosta de metalizado que é uma coisa um pouco mais discreta vai adorar esse batom aqui então ele é um batom mate com efeito metalizado tem uma duração bem legal e eu adorei ele tem um precinho bem bacana também um outro batom novo é o Rosa Retro que é da linha Ultra Matte da Avon que é esse rosa aqui lindíssimo eu adorei ele vou fazer swatch também olha só ele é um rosinha mais escuro um pouco mais queimadinho ele fica muito lindo nos lábios e tem um efeito mate também mas ele é aquele mate que é confortável que desliza dá uma transferida mas você vê opaco nos lábios inclusive eu tô usando esse batom aqui mas eu fiz uma combinação também com outro favorito que é esse lápis aqui da Maybelline ele é um nude assim um marronzinho mais escuro e eu gosto de passar ele no lábio e depois vir com algum outro batom e tal mas gente fica muito legal o efeito vou mostrar aqui a cor dele bem certinho o nome desse lápis é Hydra Extreme e a cor é Beige Natural 02 tá? é esse daqui ele fica super sequinho nos lábios gente é muito lindo então essa cor que vocês estão vendo no meu lábio é a mistura dos dois primeiro eu passei o lápis e depois eu passei esse batom lindíssimo e ficou essa cor mais escura assim mais malva é muito lindo então esse foi o vídeo de favoritos do mês de março espero que vocês tenham gostado de conhecer os produtinhos que eu mais usei e se você gostou do vídeo não esquece do like de se inscrever no canal pra não perder os vídeos que eu posto aqui no YouTube não deixe de me seguir nas redes sociais eu sempre deixo o link aqui embaixo no box de informações um super beijo pra vocês fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo tchau tchau